Ora bem, quem é que não está pronto? Eu. Eu não estou pronto, mas que se foda. No vídeo do Endstop, How Moraes really plays. Ai que carajo... Não estou pronto, você está pronto, você está pronto. Um, um, um que é longo, mano. Eu sou Gregor. Olá Gregor. Gostou te conhecer. Agora você diz, Gostou te conhecer, Pisa! Gostou te conhecer, Pisa! Do nada, paneleiro do caralho. O que sou? É ma pau! Caralho! Estou dando um boneco morto... E agora, o Buraj, em uma situação de 1-3 com a finalidade, ele aumenta a 1-3, ele sabe o que o segundo está, e ele sabe o que o terceiro está, e ele sabe o que o terceiro está, e aí é isso, o quê? Já acabou? Ah, já acabou, já acabou, pessoal, ah, o que é isto? Eu falo um petit peu de francês, seu filho da puta, Éder, caralho, Éder, filho da puta, é bom, é bom, é minha, é bom, é minha, é só, Deus, está sentado no quê? Eu vou fazer isso, hein?